Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um podcast, análise geral Pra falarmos sobre um show da WWE, nesse caso é o show do Fastlane, né? O último especial da WWE antes de chegarmos lá então, Wrestlemania desse ano, Wrestlemania 35 Então, sem mais delongas, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mas se inscreve mesmo E vamos nessa Bom, o show desse Fastlane então, começou com o combate das duplas do SmackDown ali O combate pelo título de Tags do SmackDown Jimmy Chayuso defenderiam então ali contra Shane McMahon e também The Miz The Miz que estava então em sua cidade natal ali E ali então, foi muito bem recebido como já era de se esperar ali O pai dele presente, vocês que acompanharam a storyline toda sabem lá Que o pai dele desde o começo apoiou ele fazer uma dupla com o Shane E que os dois seriam grandiosos Então, estava tudo super lindo ali pros dois virarem campeões das duplas de novo E... bom, não foi bem isso que aconteceu como já era de se esperar, né? O combate aconteceu ali, no mesmo nível que teve os demais Quer dizer, mesmo nível não, porque o Shane não teve aquelas mitagens dele das últimas vezes O ponto é que o Miz, quando vira o DaVez, ele tenta ali meio que continuar lutando quase que sozinho, né? Ele quer meio que surpreender ali, talvez pra se redimir do que aconteceu na última vez Da que eles acabaram perdendo feio lá E bom, aí então ali o The Miz acaba que... Lutando ali sozinho, né? Na maior parte da luta, tava até indo bem E aí no momento da luta, ele começa a se dar mal O Shane ameaça fazer ali o... O seu finalizador lá, o Coast-Coast É um dos usos que eu já falei Eu não consigo identificar quem é o Jimmy, quem é o Jay E aí o outro tava em cima da terceira corda E ameaçou pular no Miz, né? Aí então, os dois pulam meio que simultaneamente ali E o Shane acerta ali um dos usos Fazendo com que ele evite ali de pular em cima do Miz E aí nisso, então, sobra ali o Miz no ring E ele vê lá um dos usos caído E meio que vê a oportunidade ali dele se consagrar, né? Ele vai pra terceira corda O público gritando, let's go Miz, let's go Miz E ele tenta dar o Flox Splash, né? E aí você começa a entrar na mente do Miz Porque o Miz, ele assistiu o Shane fazer aqueles saltos Daqueles voos no combate lá que eles tiveram Então na cabeça do Miz, ele tem ali que fazer algo parecido Pra recompensar E ele tentou fazer um Flox Splash horroroso Aí foi um horror Eu nunca vi o Miz tentar fazer esses die Então ficou horroroso ali Caiu todo errado E aí o Usa aproveitou ali Fez um roll-up nele E eles acabaram saindo derrotados ali Então, meio que o sacrifício do Shane foi à toa O Miz e ele acabaram sendo derrotados E aí, beleza, né? Saiu lá o Jimmy e o Jay com o título de duplas O The Miz e o Shane ali Meio que se abraçando Beleza, toca aí A gente tentou Legal Passaram ali na frente do pai do Miz ali Comprimentaram o pai do Miz Não, beleza Você é um campeão Legal E aí, de repente, o Miz tá de costas E aí o Shane vai lá e começa a atacar ele Ataca ele pelas costas Começa a dar um soco nele ali Bater, bater, bater O pai do Miz ali começa a ficar incomodado O Shane vai lá e ainda enforca ele ali Dá uma pavoro nele Joga ele pra trás ali E continua batendo ali no Miz Fazendo uma chave de submissão ali no Miz Dando essa surra no Miz, né? Mais tarde até uma repórter Tentou falar com ele lá no backstage E não deu certo Porque acabou que o Shane não quis responder E foi isso, cara É, já era de se esperar Eu já vinha comentando Desde o ano passado Que uma hora Ou o Miz ou o Shane Fariam essa traição aí Um com o outro Não tem como essa dupla ir pra frente O próprio Shane é part-timer Não tem como o cara Seguir o ano sendo uma tag ali com o Miz Os cara nem sequer Vamos ser sinceros Os cara nunca nem sequer tiveram química Nem tem entrosamento Nem combinam, né? Nem combinam essa que é a verdade Então essa história só tava sendo construída Nisso pra gente ter algum combate dos dois Na WrestleMania Com o tempo eu fui sentindo Que quem poderia trair era o Shane De fato E não o Miz Até quando foi anunciado isso aí De ter esse combate aí Rumo ao Fastlane E onde ia ser na cidade natal Ali do Miz O pai dele presente Na hora Já tá tudo É tudo bem feito Pro cara sofrer ali Algum Alguma coisa ali Que o humilhe, né? É tudo bem feito O cara perder E o cara se trair ali pelo parceiro Levar uma surra O próprio pai dele apanhou ali Então tava tudo sendo ali Construído realmente Pra dar essa merda toda Que deu Então É... Meio que o Miz Acabou aí sofrendo Essa real turn do Shane E os dois vão rumo A WrestleMania lutar E... Vamos ver Vamos ver Acho que demorou até demais Pra rolar essa real turn É... Ou então Acho que foi muito cedo É duas coisas, né? Ou foi muito cedo Essa storyline Desde o ano dupla Que foi desde o ano passado Isso Ou foi muito tarde Pra rolar a real turn, né? Porque Ficou muito tempo Tava manjado já Que uma hora ia rolar a traição dos dois, né? É... E é o que aconteceu Um combate que deve ir pra WrestleMania Então... É... Miss Babyface Definitivo agora Pra quem tinha dúvidas Ele talvez Estava só usando o Shane E o Shane riu, hein? Veramos o Shane riu na WWE Mais uma vez Depois de muitos anos, né? É... Vamos ver, então Vamos ver também Qual que vai ser as justificativas do Shane, né? De ter feito isso Por que ele se irritou tanto Qual que é a ideia dele afinal É... Se isso vai mudar em algumas coisas Em relação ao comando do SmackDown Você vai começar a beneficiar a Hills ali Eis a grande questão, então Envolvendo o Shane e o McMahon Nesse momento E a Stephanie Engraçado que a Stephanie Pode virar Babyface, né? Pela estourada da rola Ter virado o Hill Já pra gente ter Isso inverso em 2019 Stephanie Babyface E Shane riu Ah, então Na sequência A gente tem um combate feminino, né? Da Asuka contra a Mandy Rose E... É um combate bem ruim Extremamente ruim E... Que também ali... É... Foi curto Teve até um bote da Mandy Rose Que pelo amor de Deus Aí não tem como defender você, né Mandy? E... No final das contas Ah... Tava começando a ficar equilibrada A Mandy Rose não tava mal E aí Vem lá A Sunny Devil Ela queria meio que ajudar A Mandy Rose ali Eu não sei o que ela queria fazer Pegar ali um pau Debaixo do ringue Só que aí Ela jogou a lona ali Do ringue Dentro do ringue A Mandy Rose escorregou Nessa lona Quando ela levantou Levou ali o finalizador da Asuka E perdeu o combate Então ali O público foi sem reação Nem entendeu o que aconteceu direito Ali Que a lona não ficou tão bem jogada Ah... E aí Então a Sunny Devil Foi pedir desculpas aí Pra Mandy Rose A Mandy Rose não aceitava Ficou triste Ficou ali chateada Com isso que aconteceu De não ter conseguido Ganhar o título feminino E foi ali De certa forma Atrapalhada pela Sunny Devil Pela própria amiga Que queria ajudar Né Ah... Então a Asuka se manteve Como campeã Feminina É o fim disso tudo? Eu não sei Pode ser que De fato A Mandy Rose Não vai receber outra oportunidade Pelo menos não sozinha Mas ficou claro uma coisa A WWE protegeu ela Porque ao fazer ela perder Com essa atrapalhada Que a Sunny Devil Fez em cima dela Mostra o que? Mostra que a WWE Tem sim Interesse em investir Na Mandy Rose Porque a protegeu Poderia muito bem Ter feito a Asuka Batendo as duas ali E sair vitoriosa Mas não Fizeram a Mandy Rose Perder dessa maneira Ou seja Deixando uma dúvida no ar E se Não fosse a cena de Evil O que será que aconteceria? Deixou essa dúvida Então Mesmo que não chegue o caso De ela ter outra oportunidade Agora rumo ao WrestleMania É sim de se Colocar aí Esse parêntese Que a WWE Protegeu a Mandy Rose Agora Rumo ao WrestleMania Fica as questões no ar Porque a gente tem uma campeã Que é a Asuka E adversárias do SmackDown As duas mais poderosas Já vão disputar O título do Raw A gente vai falar daqui a pouco A Becky e a Charlotte E a outra Que é a poderosa É a Asuka Que já é a campeã E aí no Raw Você também tem a Sasha Banks E a Banks Que são campeãs de duplas Você tem a Honda Que é a campeã feminina Então tipo Os nomes mais fortes Femininos hoje Estão no Raw Alexa Bliss Tá no Raw também Então a Asuka Fica aqui Meio que sem adversária No SmackDown Você tem ali a Carmela Que eu sou muito fã Da Carmela Vocês sabem Mas convenhamos Ela e a Asuka Tipo Não é Grande coisa Hoje Para o Maurício Somendo ainda mais Sabendo que elas já lutaram Ano passado duas vezes Em pay per view Então seria algo repetitivo Inclusive Você tem a Neome Que é a Neome Convenhamos Neome também não Enche a arena nenhuma Você tem as Iconics Enfim Nem o nome ali É midiático Assim o suficiente Eu acho que Nem a própria Mandy Rose é Só que Se fizessem Um combate com várias Talvez funcionasse Colocar ali a Mandy Colocar a Neome Colocar a Carmela Colocar Quem mais tiver Para colocar ali Os McDowell Junta tudo ali Faz um Liquidificador ali Um 4 Fatais Feminino Coloca todas elas Para lutarem ali Na WrestleMania Deixa até um pouco Imprevisível também A luta Porque aí Existe uma possibilidade Da Asuka perder o título Sem ser finalizada Então acho que Eu faria isso Bom Aí Estava lá no backstage O Kof Kingston O Big e o Xavier Porque mais cedo No pré-show Que eu não vou nem falar De pré-show aqui Convenhamos Relevante Mas o Inclusive o show Começou cedo 8 horas da noite Que coisa E aí então Ele estava ali Conversando Porque no pré-show Tinha um chamado Lá o Kof Para conversar Com o Smack Man Sobre algo envolvendo O título mundial E eles entraram lá Com tudo Para falar com o Vince E tal Pedindo lá para o Vince Uma chance 11 anos 11 anos Está na hora de receber Sua chance E aí então O Vince falou Olha que essa vez Vocês me convenceram O combate hoje Pelo título mundial Nesse Fastlane Será um combate triplo Então pode ir lá para o ring Que você vai ter uma luta Né Nessa hora que ele falou Isso eu ainda comentei Até com meus colegas No Whatsapp Eu falei assim Mano O Vince falou Que vai ser um combate triplo Ele não falou Que o Kof Está no combate E aí Eu comecei Aí na hora que eu já imaginei Que ia ser um troll E aí o Kof Entra tal Ali para o combate E aí de repente Falam lá que Naquele momento Não ia ter o combate triplo O combate triplo Ia ser mais tarde Naquele momento Ele deu o combate Range Cap Do Kof Kingston Contra o Cesário E o Shemus ali Então meio que Trolaram ali o Kof Para o Kof Levar só uma surra Mesmo ali O Kof Teve que enfrentar O Cesário e o Shemus E desde o começo Do combate Ele só apanhou Não conseguiu nem reagir Só levou uma surra Ali dos dois Os caras simplesmente Ele tiraram o couro Do Kof Kingston ali Humilharam o Kof Kingston Teve até um momento Da luta lá Que o Big E E o Xavier Resolveram ir lá Só que aí Então apareceu Nakamura e o Rousseff Que tinham lutado Com eles mais No kickoff E atacaram eles Ali na rampa Impedindo isso E aí o Kof Levou uma sua tremenda Ali Foi finalizado mesmo E aí o Cesário e o Shemus Era o pinfall Ali pisando em cima Dele ali Ou seja O Kof Kingston foi humilhado De fato ali E não conseguiu Sua chance Para o título mundial Acho que isso Só para aumentar Ali o ódio Em cima do Vince E Há uma certa Como que eu posso dizer Dó Né Um certa Compaixão Com o Kof Kingston Né Já existia antes Agora aumentou Porque o público Ficou realmente com dó Puts Olhou lá Fala Putz O Kof Perdeu a chance Dele de novo Falaram que ele ia ter Um combate triplo Agora e nem isso Trollaram o cara Deram uma sua nele Isso é uma vergonha Como que pode 11 anos Na WWE Nunca teve uma oportunidade Mas isso é uma vergonha Nós vamos boicotar A WWE Porque isso não pode Acontecer com um superstar É uma vergonha O Sr. Vince McMahon Maldito É o seu punk Tinha razão Se o Vince Vai comer morrer A empresa vai melhorar Talvez só melhora Quando ele morra Que esse velho Não dá É tudo isso Todas as reações Que a WWE Queria gerar Mesmo Ela conseguiu E Enfim Quem é um pouquinho Menos leigo Sabe muito bem Que tudo isso Vai se encaminhar Para o Golfinstone Ter sua chance Pelo título mundial Na WrestleMania Até pelo que aconteceu Pelo título mundial Mais tarde Lá quando ele é o Brian Retenda A gente vai falar daqui a pouco Então Meio que Foi algo bom Para o Kof Porque eu acho Que o Kof Realmente vai ter Sua chance Na WrestleMania Pelo título mundial Se ele tivesse No Fastlane Isso provavelmente Não aconteceria E na WrestleMania Ele tem com certeza Muitas chances De ser jornal O novo campeão da WWE Então esperemos Para ver Bom Aí Depois a gente teve Lá um combate De duplas Pelo título de duplas Do Raw Estava lá o Shade Gable E o Bob Roode Estava lá o Alistair Black E o Ricochet E estava lá os campeões Do The Revival E um bom combate Fazia tempo Inclusive Que o título de duplas Do Raw Não fazia uma luta Boa em pay per view Enrolou um ótimo combate Muito graças A apresentação Que o Alistair Black Principalmente também O Ricochet Fizeram ali Mostrando Por enquanto Eles que chegaram Na NXT Não estão sendo limitados Ainda O que eles faziam Na NXT De golpes Continuam fazendo No main roster Claro A gente não vai ver ainda Uma apresentação Nível NXT Takeover Porque eles não tiveram Um combate longo Para poder desempenhar Inclusive Dar uma divisão De duplas Também Agora Mais para frente Quem sabe Um combate Quando eles for lutar Por alguma coisa maior Tem um combate Com uma duração Também maior E aí Dei para a gente ver O mesmo nível Que a gente via Via no NXT Também tem o fator público O público de arena De NXT É um público Ótimo Para fazer barulho E já esse público De pay per views Infelizmente Até que ontem Estava meio animado Mas tem vezes Que não dá Não dá Bom Ah então Nós tínhamos lá O Sr. Andrade O Sr. Andrade Sem almas entrando Depois entrou O Artruch Depois entrou O Remisterio Depois entrou O Salmo Adiou Porque teríamos ali Então Um Inclusive Eu até esqueci De falar o resultado Do combate de duplas O Rival ganhou Enfim Eu estou até perdido Rival ganhou Rival ganhou O Alistair Black E o Ricochet Não conseguiram se tornar Campeões Porém Deram o seu recado No final da luta Rolou uma confusãozinha ali E Eles novamente Saíram por cima Agora a questão é Será que eles vão Dispultar o título Na WrestleMania Porque estão bem Tem esse E tem o do SmackDown Também Tem o do Jimmy Jus Lá também Disponível Eu sei lá Será que uma luta Do Alistair Black Do Ricochet Contra o The Revival Com longa duração Não seria uma boa luta Não Eu acho que poderia Se desse uma liberdade Igual a gente está comentando Mas enfim The Revival Se manteve como campeão Acho que realmente deveriam Os caras ali Acabaram de ganhar o título Demorou para ganhar Já por isso Seriam vergonhosos Aí sim Na sequência A gente teve lá Um combate Quatro fatais Com o título americano Um combate Foi marcado de última hora Inclusive Porque O Samuel Teve lá Uma espécie de discussão Com a Carmela E com a Zelina Dizendo que aceitaria Dizendo que aceitaria Estiverem acontecendo Estiverem acontecendo Sendo assim O Samuel O Samuel O Samuel O Samuel Falta só o último salto Só que ele errou O último salto O Samuel O Samuel Aproveitou Fez a Neucoqui Na clutch O Ray Mysterio acabou Desmaiando E o Samuel O Samuel Então Se manteve Como campeão Americano Da WWE Achei correto Achei que O Samuel Achei que o Samuel Achei que o Samuel Acabou de vencer Essa semana Imagina O cara demorou Um tempão Para ganhar um título E agora que Deixa desse pipoqueiro Acabou ali Acabaria ali Perdendo Seria meio trágico Outro detalhe É que ele Teve uma defesa Parecida com O combate Que ele conquistou O título Então O seu Remisterio O seu Andrade O principal Ante seu Arturo Tio ex-campeão Não vão poder chorar Por uma nova chance Pelo título Porque eles já perderam Sendo assim Teremos que ter Um novo desafiante E aí Abre as opções Poderia ser O Mustafa Ali Poderia ser O Kevin Owens O Randy Orton E já estão ocupados Então Sobra quem? Além de Kevin Owens E além de Mustafa Ali Ou quem sabe os dois Sobe o nosso querido John Cena Como vem sendo Rumorado aí De ser o John Cena Ser o adversário Do Samuel Ou é possível Eu não sei como está A situação do John Cena Física Se ele se recuperou Daquela lesão Que a gente tinha sofrido Se se recuperou Então Podemos então Ter um combate Do Samuel Ou do John Cena Eu acho que a gente vai Descobrir isso Na próxima semana já Acabou agora a Fastlane Agora a combinada Para a WrestleMania Começa todas as fields Todas as fields Que estavam esperadas Para acontecer Vão se confirmar Agora já A partir dessa semana Então Acho que é uma das coisas Que pode se confirmar Se essa mod Ou seguir provocando O John Cena É possível sim Que a gente tenha Essa mod Ou contra o John Cena Na versão americano Até porque a gente está Sem combate midiático No Smackdown Não sei se vocês estão Reparando nisso Mas os combates Pelos títulos Do Smackdown Não tem tanta mídia não Não tem tanto marketing Assim parecido Com o de Wrestlemania Então Então Se o John Cena Vai disputar Alguma coisa ali Seja contra o Daniel Bryan Seja contra o Samuel Joe Eu acho que Daria uma ajudada No show também Daria um interesse De assistir o show Bom Aí A gente depois Teve lá o combate Pelo título de duplas Feminino Da Sasha Banks E da Bayley Contra a Tamina E a Nair Jax O combate aconteceu Não foi grande coisa O que chamou a atenção Mesmo foi lá o final A Bayley Com o rolamento Conseguiu ali Derrotar a Tamina E aí não conseguiu Nem comemorar direito Que a Tamina E a Nair Jax Apelaram ali Não aceitaram perder E começaram a dar uma sua Na Sasha Banks E na Bayley E aí Quem estava de comentarista Era a ex-superestrela ali Raul da Fã A Betty Fênix A Betty Fênix Estava lá E levantou E começou a encarar ali As duas Principalmente a Tamina Que é mais da época dela E aí então Ela foi e atacou A Tamina A Nair Jax Atacou ela pelas costas E as duas começaram A atacar ali A Betty Fênix Então vem a Natália A Natália vem E ataca ali As duas Só que as duas Conseguem atacar a Natália Também ali E acabou que a Natália A apoiou junto Mas Demonstrou ali Que queria ajudar A sua amiga Era do tempo ali dela A Betty Fênix Meio que As duas São parecidas Em aparência E aí Já deu Uma noção Do que a gente pode ter Na WrestleMania Envolvendo A Nair Jax e a Tamina Também ali Envolvidas nisso Não tendo aceitado Perder Sendo assim Eu acho possível Que na WrestleMania A gente vá ter ali Betty Fênix E Natália Lutando por esse título De dupla feminino Eu acho que É só o começo Inclusive Se isso se confirmar Outras duplas Inclusive que já se aposentaram Podem voltar Pra ter também Esse título Nas mãos ali E tal Como por exemplo Lita e Trish Que lutaram até pouco tempo atrás Então eu acho que tem físico Pra poder lutar aí de novo Um dia Algum período Nikki Bella e Brie Bella As irmãs Bella Também poderia acontecer Né Algumas parcerias antigas Aí podem Começar a surgir Né Então Fiquemos de olho Fiquemos de olho Aí porque É só o começo Então Não acredito Que vai ser só Essas três duplas aí Lutando Se for realmente rolar Isso Acho que pode até Ter algumas Do SmackDown Também ali Tavam falando De ter uma Do SmackDown Uma do Raw E uma Do NXT Né Pode ter uma Do NXT Pode ter uma Do SmackDown Pode ser um Bate com várias duplas Ali Ou pelo menos Quatro duplas Né Uma em cada Conor ali Lutando pelo título Feminino No WrestleMania Acho que seria O mais justo Digamos assim Né Aí na sequência Então nós teríamos O combate Pelo título Mundial Daniel Bryan Contra Kevin Owens Contra então O terceiro adversário Pois seria um combate Triplo E esse terceiro adversário Foi Mustafa Ali Né Mustafa Ali Então retornando ali Pra lutar Pelo título mundial E aí gerou reações Ali Bastante divididas Alguns gostaram Pô Moleque Talentoso Vai ter uma chance Pelo título mundial Legal O resto Falou que não gostou Pô Qual que pode Esse cara Acabou de chegar E o Kof Tá 11 anos Nunca recebeu Essa chance É uma vergonha E tal E tal E tal E tal Né Enfim Eu desde o começo Já imaginei Que ele entrou Pra sofrer contagem Pra sofrer pinfall Mesmo ali na luta E rolou o combate Um bom combate Um combate bem Disputado Bem equilibrado Como eu disse Combates triplos Assim Eles são realmente Os mais animados Que a gente tem Na WWE O Mustafa Fez ótima Apresentação Ali também Aqueles Giros Que ele dá No ar Negócio Sensacional Isso com certeza Vocês já Deveram imaginar Que ele fala E o Kevin Hoje também Dá pra ver Que ele tá Utilizando Seus moves Mais agradáveis Estilo O que um Babyface Faz Então ele tá Passando por Aquele processo Que todos os Caras que chegam Como o Hill Na WWE Fazem Eles começam Lutando Limitadamente Por causa do Personagem Quando o Turnão Rio Eles começam A lutar Demais Ali E o público Começa a ver Como os caras Eram talentosos E bom E aí O ponto chave Da luta É claro É as interferências Ali do Eric Rowan Porque já tinha Rodado o finalizador Do Kevin Woods Por exemplo O Mustafa Já tinha tentado O finalizador Dele também Só o Daniel Breck Não tinha feito Delia linda Então já ficou Muito manjado Porque sempre O cara que faz O último finalizador Entre esses combates Quatro fatais O combate triplo Geralmente é o cara Que vence Quando o combate Ficar muito mais longo E aí o Eric Rowan Interferiu lá No momento da luta Puxando o Kevin Do lado de fora Ali e tal Batendo no Kevin Owens Nisso o Mustafa Estava ali Nocauteado Dentro do ring O Daniel Bryan Tô fazendo contagem Nele E o Mustafa Deu o kick-out Nisso O Kevin Estou lá de fora Eu comecei a pensar Assim Bom O Kevin Estou lá de fora O Mustafa Resistiu Eu tô achando Que o Kevin Pode entrar E pegar o restinho E vencer Mas não foi bem Isso que aconteceu O Daniel Bryan Começou a dizer Para o Mustafa Que aqui Não era o lugar dele Ele não servia Para estar ali Até que o Mustafa Ali então Vai lá E acerta ele Só que quando Foi pegar impulso Levou uma ajoelhada Ali o running knee E com isso O Daniel Bryan Se manteve como Campeão mundial Né E Foi isso então Rumo ao Wrestlemania Daniel Bryan Eu acho que a dúvida Principal É o Daniel Bryan Em si Com o título mundial Acho que tá quase certo Já Quase certo Pode ser que não Algum desses Do Daniel Bryan Enfrentar o Kofi Realmente na Wrestlemania Mas Acho que a dúvida Principal mesmo É o que farão Com o Mustafa Ali E com o Kevin Owens Porque o Kevin Owens Voltou recentemente Babyface O que vão fazer com ele Será que vão fazer ele Contra o Samoa Joe Já teve esse combate Na NXT uma vez Acabou sem vencedor Só que na época O Joe era o Face E o Kevin Owens Era o Hill Então vamos ver Vamos ver O que vai rolar Porque vamos supor Que o Samoa Joe Vai enfrentar o John Cena Quem que o Kevin Owens Vai enfrentar na Wrestlemania O que ele vai fazer Na Wrestlemania Sabe Voltou pra não fazer Nada de relevante Então eu tava pensando Aqui Putz O que vão fazer Com o Kevin Owens Será que vão manter ele No título mundial Ainda nessa rota Porque tipo Ele não sofreu a contagem Ele pode dar uma desculpa Ali de que Ele quer mais uma chance E aí ser um combate Do Kevin Owens Do Kof E do Daniel Bryan Na Wrestlemania Combate triplo Substituir o Mustafa Pelo Kof Pode ser isso Esperemos Esperemos né Mas o básico Do básico É isso mesmo Eu só acho que o Mustafa Tá fora dessa O Mustafa ali Cai fora E recebeu a oportunidade E tal Legal Eu acho legal O cara recebeu uma oportunidade Assim é talentoso Acabou de chegar Já disputou o título mundial Só acharia ruim Ele vencer Disputar é legal Deixa a luta mais interessante Não tem problema nenhum Bom Aí A gente teve lá o combate Da Charlotte Contra a Backlind Combate feminino Backlind lá de muletas E tal A gente ia ter essa luta Onde Ali se a Back Venciesse Ela estaria então Na Wrestlemania No combate triplo Aconteceu a luta Uma luta Que Foi bucada Daquela maneira Como a gente se esperava A Charlotte Tentando aproveitar ali A lesão da Back Só que é impressionante Como a Back Não sente tanto isso Não sente tanto Essa lesão Ela consegue realmente Lutar ali De boa Mesmo com a perna Dolorida Só que Dessa vez Dessa vez Não houve uma forçação Porque primeiro A Charlotte Foi jogada Do lado de fora E aí Tava quase dando 10 segundos Ela voltou pro ring Rapidão A Backlind Fez a chave De braço dela E aí Então ali A Charlotte Conseguiu escapar E fez ali O figurei Na hora que ela fez O figurei Eu falei Putz A lesão da Back É na perna Ela tá fazendo Uma chave de perna Então Cara Eu acho Será que a Back Vai perder Aí então Já deu pra ver Lá no fundo A Honda Rose Correndo Já igual uma louca Eu falei Lá vem A Honda vem Entra no ring E acerta A Backlind O juizão Deu desqualificação E por ela acertar A Backlind A Backlind Sai vencedora Por desqualificação E dessa forma Também vai estar Na Wrestlemania E aí confirmou Então o combate Da Charlotte Da Back E da Honda Combate triplo Pelo título do Raw Feminino Na Wrestlemania 35 E é isso aí Eu achei que Dessa bandeira Não ficou forçada Porque ela só ganhou Porque a Honda Atacou ela Ou seja Porque a Honda Quis que ela Estivesse no combate A Honda Quer que a Backlind Esteja no combate Porque meio que Quer bater as duas Digamos assim Está com birra das duas Não quer que uma delas Fique de fora Eu achei legal Isso Essa decisão Então está certo Então está certo Está certo Então de fazerem isso E agora então Meio que Está confirmado Confirmado O que já era De se esperar Eu afirmava Que isso acontecia Lá atrás Quando não rolou Back Contra a Honda No Survivor Series E no Survivor Series A Charlotte A Honda Terminou sem vencedora Eu falei isso lá Falei isso lá Que poderia estar Indo rumo A WrestleMania E o combate Das três E acho justo Acho que Eu repeti isso várias vezes E vou repetir aqui de novo Acho que Qual que é uma das três Ali que Saísse como vencedora Na WrestleMania Não seria ruim E também Qual que é uma das três Que ficasse fora da luta Seria injusto Porque A Charlotte Por ter contribuído Tudo que ela contribuiu Nesses últimos anos Na divisão feminina Sabe O primeiro meio-evento feminino Que eu acho Que agora vai ser meio-evento Tem que ter a Charlotte No meio A Becky Por ser o nome do momento A sensação do momento Se fosse no passado No lugar da Becky Você poderia colocar a Aska Porque era a sensação do momento Se fosse em 2016 Poderia ser a Sasha Banks Que era a sensação do momento Você poderia colocar a Sasha Banks A 2017 Uma Alexa Bliss Talvez Então O nome do momento É a Becky hoje E a Honda Por ser a Honda Rose Por ser Alguém ali Mediática Alguém que Marqueteira Alguém que Vão noticiar Nos sites mainstream No dia seguinte Porque vai ter ela envolvida A Honda Seria meio que ali Então Um nome pra isso Então As três ali É justo que estejam Na WrestleMania Disputando aí Esse título E estando no meio-evento E aí é o que eu falei Agora o resultado Pouco importa pra mim Acho que qualquer uma Das três que vencer Tá ótimo Acho que há uma possibilidade Da Honda Saia vitoriosa Com a ajuda Daquelas Três amigas dela Que recentemente Curiosamente Coincidentemente Formando ali Estão formando Uma stable No NXT Merina Shaffir Jasmine Duke Shayna Besler Tipo Que coisa não Imagina Que coisa Elas aparecendo lá Ajudando a Honda Que a combate Tipo não tem Desqualificação Poderia ser E aí tudo isso Rumo ao Summer Onde poderíamos ter Lá então As Four Horse Woman Do MMA Contra As quatro Da WWE No caso Becky Charlotte Bailey Sasha Banks Eu falei do Superverse Mas tá longe E a quatro contra a quatro Não precisa ser no Superverse Que geralmente Cinco contra cinco Então Poderia rolar Então ali Quatro contra quatro No Summer Nesse ano aí Por conta disso aí E aí ficar um período Da WrestleMania Até o Summer Com essas quatro Do MMA Dominando Inclusive o que reforça Essa minha teoria É o fato De a gente ter ali A Bailey e a Sasha Banks Como as atuais Campeãs De duplas femininas Então pensa lá Honda Consegue o título Feminino ali Do Raw Se manter como campeã E vem aí Essas amigas dela E conquistam o título Feminino de duplas também Aí a stable dela Meio que domina ali O show né Sendo assim A Sasha Banks E a Bailey Olham ali pra Becky Pra Charlotte E falam ó A gente tá tendo As mesmas inimigas Essas daí Estão prejudicando Vocês e a gente Então Vamos se unir Pra acabar com elas A ideia seria Mais ou menos essa né Então acho que é possível Isso acontecer Mas é isso É pra pensar Em algo mais a longo prazo né Eu sei que na sequência A gente tava lá Com o Elias Que já tinha aparecido Outras duas vezes No show E ele tava lá Como sempre Insultando a cidade E aí de repente Toca a música Do AJ Styles ali Pro AJ Styles Meio que Interromper ali O Elias Só que aí Quando o AJ Styles Tava ali Entrando no ring O Randy Orton Manda ali um RKO No Elias né E aí quando o Randy Orton Vira O AJ Styles Manda ali uma Contabilidade fenomenal No Randy Orton Ou seja Mais um combate aí Já praticamente Confirmado Pro WrestleMania Do AJ Styles Contra o Randy Orton Eles tão nessa birra ali O Randy Orton Pegando no pé deles Nessas últimas semanas E aí o AJ Styles Resolveu acertar O primeiro golpe né É Então é isso Vamos ver então O que eles vão perguntar No WrestleMania É uma coisa que eu achei Interessante É o rumor aí De ter talvez 16 combates Nessa WrestleMania né Eu tava começando A tentar contar aqui Já tem uns 10 aí Que estão quase confirmados Vamos ver cara Vamos ver Só se aumentar O número de show né Porque senão Vai ser um monte de lutinha De 5 minutos 6 minutos E não vai dar certo AJ Styles Contra o Randy Orton Eu torço pra que seja Tendo uma exploração especial Ou seja Que eles não lutam Um combate apenas normal Eles possam lutar Um combate Sem desqualificação Por exemplo Já ajudaria Ou um combate de mesas Combate de escadas Alguma coisa Diferente Eu acho que um contra um só Normal Pro WrestleMania Eu não vejo com bons olhos Me desculpa Quem se empolga Mas eu não me empolgo Com um combate normal Dos dois Eu quero uma exploração especial Dos dois ali É Pra dar um Uma pigri É engraçado o que aconteceu Com AJ Styles Você vê que ele sai Da rota do título mundial E agora vai estar lutando Com o Orton Por lutar Digamos assim O próprio Orton Também passando por isso Mas é normal Os caras nos últimos anos Lutaram pelo título mundial Na WrestleMania O Orton 2017 E o AJ Styles 2018 Agora é hora De eles ficarem Um pouco mais esquecidinhos Digamos assim Enfim E agora chegou a hora Então de nós falarmos Sobre o Shield Então chega o evento principal Baron Corbin Drew McVenthalen Bob Lashley Contra o The Shield Jim Ambrose Seth Rollins E Roman Reigns Lembrando que o combate Estava sendo promovido Como a última vez A última vez ali E Teve um colega meu Que disse Estava assistindo na transmissão Em inglês Eu não sei se mais Alguns de vocês Estavam assistindo e perceberam Ele disse o seguinte O Michael Cole Disse que essa é a última luta De Jim Ambrose Na WWE Ou seja Pode ter sido Uma luta de despedida Do Jim Ambrose Se ele não aparecer mais Nos próximos shows De fato aí Foi uma luta de despedida Dele Foi a última luta dele Na WWE Essa Não sei Saberemos aí Nos próximos shows No Raw SmackDown No Raw no caso Enfim E beleza Entrou os três ali Mas só de ela A WWE promover a luta Como a última vez Já foi meio que dando a entender Que um deles está saindo No caso de Jim Ambrose Em abril Embora tem gente Que insiste Em falar Aqui é que febre Aqui é que febre Embora nenhuma vez Foi citado isso No shows da WWE Foi citado só No site oficial Mostrando que É algo profissional Não tem nada a ver Com Storyline Mas Cada um insiste Cada um acredita No que quiser acreditar Na hora a gente vai ver Quem tem a razão Mas o fato é então Que rolou essa luta Um ótimo combate Eu gostei muito da luta Foi bem Emocionante Olha lá Combates velhos Tempos do Shield Onde os caras brigam Ali No ring E aí um final finalizador Os outros impedem De fazer a contagem Aquela briga do lado de fora Também bem legal Onde o Seth Rollins Costumava subir lá em cima E dar aquele salto Bem nostálgico aquilo Ele fazia várias vezes As brigas ali também Onde Teve um momento Que o Cordley Goste que fazia O End of Days No Roma Cara Parecia que ia vencer mesmo Não tinha ninguém ali Para impedir Mas do nada Veio o Embrose E o Seth Rollins E salvaram É E aí então A briga Quando isso aconteceu Ali Putz O Shield Vai ganhar mesmo Esse combate Porque eles vão lá Eles começam a isolar Os membros ali O Roma faz o Spear No Bob Lashley O Seth Rollins Faz o Curb Stone No Drew E aí os três se unem E fazem um Shield Bombe no Drew Quebrando da mesa Dos comentaristas Sobrando o Corbin Dentro do ring Só que aí Nessa hora Que o Baron Corbin Estava dentro do ring E eles se unem Para fazer o Shield Bombe ali No Drew Passou mais de 10 segundos O juiz Deveria ter dado Desqualificação E vitória Para o Baron Corbin Porque o Baron Corbin Estava dentro do ring E os caras ficaram Mais de 10 segundos Lá fora Os da vez Ou seja O Corbin Deveria ter sido vencedor O juizão Não viu isso Ou viu E quis ignorar E com isso Então o Shield Ganhou roubado Não adianta discutir Com a regra Não era minha opinião Que a regra diz Que 10 segundos Fora do ring O juizão tem que fazer A contagem ali A regra diz isso Não é minha opinião É a regra É a regra E ele não fez Fato É fato Não tem como discutir Com o fato Foi erro do juiz Foi erro da arbitragem O Shield Era para ter sido derrotado Dentro das regras Era para ter sido derrotado E não foi Mas de qualquer maneira A gente sabe Que tudo isso é sarcasmo Eu Mas tem sempre um imbecil Para não entender sarcasmo E não viver Que é febre E falar Ai não Como assim Como assim Mas é o WWA Script Cara Nossa Que coisa Cara Eu não sabia Que é o WWA Script Tem um canal aqui Já faz anos E olha Eu descobri hoje Que é o WWA Script Viu Nossa Não me diga Não me Tem sempre É sempre marmanjão 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 querendo Ensinar Ai marmanjão Estraga a Kefebe demais Por isso que essa galera aí Nunca está satisfeita Com o que a WWA faz Porque ele não vive a Kefebe Não vive a Kefebe Enfim E aí então O que acontece ali É que O Shield Depois Ele sai em Daniel Ring Cada um faz um golpe No Baron Corbin E os três ali então Começam a vibrar Mais uma vez Mais uma vez E vão lá então Fazem ali o Shield Bomb Em cima do Baron Corbin E vencem o combate ali então E se abraçam ali Felizes pra caramba Emocionados Pela última vez ali Fazendo o punho do Shield E então ali Saem vitoriosos Fechando esse Fastlane Olha Eu acho Que eles saíram vitoriosos Por ser o retorno Dos rings do Roman Reigns Por ser o primeiro combate Dele nesse seu retorno Por que? Combate de despedida É pro cara perder Combate de despedida Não É tradição da WWE Vai ter combate de despedida O cara é chutado Os Dudley Boys lá Foram quebrados da mesa O Jeff Hardy Foi humilhado pelo Sean Punk Rick Flair perdeu O Wigby K perdeu O próprio Undertaker Quando a gente pensou Que tinha aposentado Na Barcelona em 83 Perdeu Pô Combate de despedida O Batista aquela vez Foi despedido lá Na cadeira de roda Cara que vai sair da WWE Ele tem que sair por baixo Não por Não é algo que É eu que quero que aconteça Não É algo que é tradição da WWE Ele tem que sair ali Chutado Chutado E não dessa maneira Então O Embrose Se foi realmente A última luta dele Igual o Michael Kohl Falou lá Pelo menos é o que me disseram E Enfim Mesmo se não fosse Se foi a última luta do Shield Eu acho que foi realmente Porque a WWE Ele ia promover isso à toa Então Por ser a última luta Eles tinham que Perder Aí no final Os três levantam Os três se abraçam Os três fazem o punho Do Shield ali E Ficam sendo aplaudidos Sabe Obrigado Obrigado por tudo Legal Parabéns Vocês tentaram Mas o Shield agora já era Último combate Despedida Sabe E aí Até ali Elevar esses talentos Como o do Lashley Do Corby Do Drew Eles iam ficar marcados Como os caras que Aposentaram o Shield Podemos dizer assim Os caras que foram Responsáveis Para acabar com o Shield Ia ser legal Para eles Aí você dá Uma vitória De despedida Para Esteban Não vai acrescentar nada Foi só algo Simbólico ali Algo simbólico Porque Serviu para o retorno Do Roma E para a saída Do Embrose Pronto Simbólico Mas Eu acho que foi Para mim Você vai se despedir Se despeda Perdendo Fica mais Emocionante Fica com Putz Perderam Putz Realmente Estão acabados Mesmo Realmente Shield já era É isso aí Tipo Dessa forma Mas não A WWE foi lá Resolveu aí Colocar eles Para vencer Eu entendo Eu como falei Acho que colocou isso Mais por causa Do retorno do Roma Mesmo Mas de qualquer maneira Foi uma boa luta Um bom combate E vai fazer falta Vai fazer falta Esses combates Deles Desse Shield Porque realmente São combates Bem emocionantes Agora vamos ver O que vão fazer Com o Roma Com o Seth Roller A gente já sabe Que ele vai Ir rumo ao Wrestlemania Disputar o título Universal E eu espero Que agora ele se concentre 100% nisso Esqueça esse negócio De Shield O Jim Ambrose Veremos Se ele vai continuar Aparecendo Se foi a última Luta dele ou não Eis a dúvida Final E o Roma Quem será Seu adversário Na Wrestlemania Ele quer lutar Na Wrestlemania E está de volta Alguns falaram Que seria o John Cena Outros falaram Que seria o Baron Corbin Eis a grande dúvida Eis a grande dúvida Então De quem será O adversário Do Roma Na Wrestlemania E eu sinceramente Não sei Eu vou ter que esperar Para ver Porque primeiro Corbin nada a ver Corbin ele nada a ver Não dá para imaginar Ele lutando Na Wrestlemania Talvez num show do Raw Mas na Wrestlemania Mas estão falando Os rumores Vou esperar Concretizar John Cena seria legal Seria legal Enfrentando o John Cena Na Wrestlemania Mas eu só queria saber O motivo disso Bom Dito isso Então Vamos falar Então sobre Sobre o que eu tinha dito Eu disse Que se o Shudy perdesse Poderia gravar Que se o Shudy perdesse Eu pintaria Meu cabelinho De uma cor Diferentinha Enfim Eu falei isso De fato Eu não falei Por falar não Eu realmente Acreditava que o Shudy perderia Tinha convicção Daquilo E o Shudy não perdeu Só que Eu não falei Quando eu iria pintar E também Eu não falei A cor Que eu iria pintar Então o negócio é o seguinte Eu vou pintar ainda Esse mês Esse mês de Janeiro É março Que a gente tá Esse mês Não lembro Deu mês Que a gente tá Eu devo pintar Até o fim do mês Vou gravar Quando eu tiver pintado Mostrando aí E a cor Vai ter gente Que vai chorar Mas em nenhum momento Eu disse qual seria a cor Então eu vou escolher A cor que eu quiser A cor vai ser preta Eu vou pintar Meu cabelo de preto E pronto Acabou Meu cabelo normal Ele é da cor Castanho escuro Então Não vai fazer tanta diferença Castanho escuro pra preto Não vai me prejudicar Em absolutamente nada Na verdade eu acho que vai ficar Até mais bonito Pra falar a verdade Cabelo preto Então Eu tô nem aí Eu já queria testar isso Um dia mesmo Vamos ver como vai ficar Meu cabelo preto aí Eu falei que ia pintar Eu não falei a cor Nem falei quando Não adianta chorar Não adianta fazer Não cumpri Eu cumpri Eu cumpri Peguem as minhas palavras Eu não disse cor E nem quando Peguem as minhas palavras Então tá aí Eu vou cumprir isso E vou postar aqui no canal Até o fim desse mês E vocês vão ver aí então E vai ser isso E eu vou fazer mais apostas Durante o ano Inclusive tem uma em andamento Ainda que é aquela lá Do Heavy Machine Eu falei que esses caras Ganharem um título no dia Eu vou pintar minha barba Essa vai ser doida Essa não vai ter desculpa Só se eu rapar a barba Eu falo Não tenho barba aqui Não tem como pintar Mas Essa vai ser dolorida Mas Tá rolando aí Essa aí Mas eu vou fazer outras aí Na versão média Vai ter algumas Que eu vou apostar Com vocês também Mas precisamente É que o ruim Que era essas apostas Que só eu me ferro Vocês não tem nada a perder Só eu tenho a perder Aqui Mas nada não Mas é isso aí Comenta o que vocês acharam Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E fui